E essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta E essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora